Olha, vamos falar pra você agora, atenção, né? Porque atenção pessoal da APA Costa Brava, né? Juiz Federal suspendeu na semana passada, na sexta-feira, o Conselho da APA, Área de Preservação Ambiental da Costa Brava e a Prefeitura agora vai organizar uma audiência pública, convocar eleições em até 90 dias. Vou conversar com o Luiz Henrique Gevaer do IC, né? Que é o secretário do Meio Ambiente de Balneiro e Camboriú a respeito desse assunto. Ike, boa tarde, Ike. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes. Sim, no PNOR, né? Através de uma decisão da Justiça Federal, né? A Prefeitura ficou com a responsabilidade da organização de um novo conselho gestor para a APA da Costa Brava, né? Como vocês bem sabem, a APA da Costa Brava é aquela região que abrange ali mais ou menos de Laranjeiras até o Estaleirinho. Feito isso, né? Nós já estamos nos preparando para a organização dessa audiência. E queria deixar bem claro e salientar bem, o Elias, né? Que nós vamos fazer essa audiência dentro das leis federais, pois existe um guia para gestores e conselheiros. Um guia feito pelo ICMBio, que é o Instituto da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, onde dá o passo a passo para a realização correta e transparente desse conselho. Perfeito. Nos últimos tempos surgiram ali na questão da Costa Brava, da APA Costa Brava, área de preservação ambiental, alguns problemas, até impedimento de pessoas de assistirem às próprias reuniões, indicação de delegados. É isso que a Justiça, então, viu para tomar a decisão? Não, o que ocorreu é que não houve um consenso, né? Era para acontecer um consenso e não houve, né? O município estava buscando a paridade do conselho, porque, eu não sei se você consegue imaginar, Elias, a APA da Costa Brava abrange praticamente metade do território do município de Balneário Camboriú. E o que aconteceu foi que nesse novo decreto que o prefeito fez no início de 2018, simplesmente foi colocada a paridade para o governo. Você consegue imaginar uma região, como eu já lhe falei, que é quase metade do território, uma região tão importante, tão bonita, tão rica em natureza, né? Ela ser pensada, por exemplo, na questão do planejamento, sem a participação da Secretaria de Planejamento. Como é que você vai pensar em turismo responsável sem a participação da Secretaria de Turismo? Como é que você vai pensar em cultura, em preservar a cultura daquela região sem a participação de alguém da Secretaria de Cultura? Como é que você vai falar em água e esgoto daquela região sem a participação da EMASDA? Então, como é que você vai pensar em não deixar invasões, essas invasões que acontecem frequentemente no município, se nós não tivermos a participação do CUIDA? E assim vai. Foi com esse intuito que o prefeito fez. Não foi nem com outro intuito. Apenas de a gente colaborar. Mas não foi visto assim. Estão achando que é de uma outra forma. Então, o juiz determinou e a ordem de juíza vai ser cumprida. Perfeito. Agora, até 90 dias a Prefeitura tem para organizar essa audiência pública, né, Iker? Sim, sim. Nós vamos organizar dentro de 90 dias, né, inclusive nós já estamos em contato porque nós vamos querer fazer, como eu já lhe falei, com a maior transparência. Todo mundo poderá se habilitar a participar, desde que esteja envolvido diretamente com a Água da Costa Brava, certo? Então, não vai ser negado ninguém. Todos vão ser mandados, existe uma lista de documentos que deverão ser apresentados e quem se habilitar, esses sim poderão participar, né? Só para você saber também, para os ouvintes poderem saber, nós já estamos começando a convidar observadores do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do IBAMA, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual para acompanharem essa audiência. Para não fazer dessa audiência, assim, um oba-oba. Nós queremos realmente fazer um conselho que bote para funcionar. Porque ali, Elias, nós temos uma das áreas mais bonitas e mais belas do litoral do Brasil. Nós temos que respeitar aquilo ali. E esse é o pensamento do município. Perfeito. Olha, nós conversamos com o secretário do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, Ike Gevaer, da respeito da área de preservação ambiental da Costa Brava, que, como o Ike mesmo falou, atinge mais da metade da área do município de Balneário Camboriú. Estamos aqui à disposição, sempre também à disposição, para divulgar quando vai acontecer a audiência e tudo que for necessário nesse sentido. Tá bom, Ike? Boa tarde. Tá bom, muito obrigado. Conto com a participação de vocês para a gente divulgar de uma forma mais transparente possível essa audiência. Obrigado. Obrigado.